MÚSICA 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 Campos Música Santem, rimas são rimas inovadoras, é o capa topo Dicas são dicas inovadoras, é o próprio rei panda Nova dança está no limão, demora dançar Ei, pingote, pingote, a dança é pingote e colou Ei, pingote, pingote, a dança é pingote e colou Ei, pingote, pingote, a dança é pingote e colou Ei, pingote, pingote, pingote Lapa com Bini Ao regresso com rimas diferentes de amor Já dizem só o ídolo ou fora e também já ouve ligação Lapa com o rei panda, vamos mexer com esta quinhada Considero este mercado como se fosse circuito elétrico Não queremos mais elementos pra não ouvir o curto circuito Boas coisas eu mesmo admito Mas não me achem desquisito, as cenas da gude Mão cacilha já não vacilo Eu tenho valores de quilo, calculo em minha velocidade Sou dado em quilowatts pro bora, por isso é que o Kobe não demora Mas tenha estudado pra não errares Eu não sou termo semelhante, por isso não tens que me agrupar Com o meu olhar indomável No meio de levar um ninja, minha espada é incomparável Nem sempre te os meus olhizados, não é porque nela foi cipola É mesmo um amor pela Andola Tu tentas me apontar o teu dedo, eu não me sinto limitado Desço dentro de um ordeal, 50 eletrões arrastados 50 eletrões arrastados Nova dança está no limão, se bora dançar A dança é pingote e colou 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 DJ DPD, controla a cena Esse é o rei fando com a poite O mais malandro de todos Com capa cobre Eles viram que Passei muitas fases na vida Somente Deus em mim operou Momentos de privacidade Eram soltura, cá estou Tenho em mente dos visitantes Também de quem me abandonou Isso é obtenção de pesquisa Momento que ninguém esperou O erro torna-se engano Quando rejeitamos a corrigir Eu tenho um contrato com Deus De nenhum povo me perseguir Há quem pensa que eu sou bandido Não sou, mas tenho erros cometidos O raio imitou meu nome Pensei que também tem conhecimento Curiosidade virou burrice A invadir todos os teus pensamentos Divino sempre a subir Mostrar-te que já está em desistir Então abra a boca, eu quero cuspir Eu sou rei pano com a poite Compositor e boa da fine Vocês são doentes mentais Também já mandam pães slime Ah, você responde Também já mandam pães slime Não a dança está no limão Simbora dançar Ei, pingote, pingote A dança é pingote e colou Ei, pingote, pingote A dança é pingote e colou Ei, pingote, pingote A dança é pingote e colou Ei, pingote, pingote Seja amigos e familiares que são ativos Estamos ligados